Pessoal, vocês estão aqui vendo a entrevista com o Todd Ivan, quem chegou agora tem chegado muita gente agora, então o Todd Ivan é um diretor, tá ligado, é um artista que morou no Brasil muito tempo, né, é brasileiro, mas mudou para os Estados Unidos e a gente vai chegar nessa conversa inclusive porque que ele mudou lá. Antes dele mudar, inclusive, ele dirigiu vários clipes, ele tem mais de 300 milhões de visualizações, mas a gente aqui não tá nem fazendo essa conta porque é impressionante o talento dele de lidar com mão de obras diversas. E dentro desses clipes aí, teve algum que você teve um problema assim para poder gravar, para finalizar? Eu vi aqui que o do Rico Dalassan não tá na sua biografia, né, mas foi você que fez o do Rico também, né, o primeiro dele, né? Eu fiz, eu fiz, é, eu fiz o Rico Dalassan, o Rico Dalassan, ele trabalhava comigo na produção dos videoclipes, ele é o cabeleireiro, né, e ele é um, ele é stylist, então eu trazia ele para o clipe, a gente trabalhava junto e ele fazia o cabelo dos artistas e tal, então assim, e eu tenho um amigo, tinha um amigo em comum com ele que é o Olga Mendonça, e o Olga falou para mim, olha, você já conhece o Rico? Eu falei assim, eu conheço o Rico, pô, eu faço coisa com o Rico, então o Rico é incrível, e eu não conhecia o trabalho do Rico, apesar de já ter alguma relação com ele e tal. E quando eu vi, era incrível o trabalho do Rico, entendeu? E eu falei, putz, Olga, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu me corri, liguei minha amiga, eu falei, mano, eu preciso gravar um clipe desse cara, esse cara, ele é algo diferente, que precisa acontecer, entendeu? E que parte do trabalho do diretor é isso, não é? Aliás, você vai ver, Fé, eu nunca tive um site ou um negócio falando, faço clips, ou faço... Sim, é verdade. É, eu nunca tive, você nunca viu, ó, liga para mim, faça uma cotação comigo. Eu nunca fiz isso, na verdade, eu tô, olha aqui, eu tô numa busca das histórias, entendeu? Cara, de, olha, meu, vou... Então, quando eu encontro com uma pessoa, o que eu quero dela é falar, meu, conta a sua história, eu quero ficar apaixonado pela sua história e transformar isso num produto audiovisual, num conteúdo audiovisual. Então, o Rico foi um caso desse, que eu falei, nossa, esse cara tá muito avançado, e era muito... O Rico era evangélico, deu um evangélico que se assumiu e tal. Então, eu falei, meu, e é rapper? Eu falei, o quê? Eu tô nessa. E aí foi muito interessante, que o primeiro clipe do Rico, eu fiz com uma sociedade que eu tinha com outro artista, o Marcos Amaro, que eu acho que você lembra. Eu conheço o Marcos Amaro. A gente, a gente, eu fui sócio do Marcos Amaro por um período de tempo. Eu fui sócio do ex-don da TAM? Da herdeira da TAM, né? Mas aí, eu vou defender. O Marcos Amaro, você me apresentou, ele é uma pessoa extremamente inteligente, um amigo, hoje é meu amigo também. Eu já fiz roupa com ele, já fiz um monte de coisa com ele. Então, você só anda com gente boa, cara. Não, mas é muito engraçado que eu, esse universo de aviação, eu nunca muito tive conversa com ele. Eu até desci passado dele, que a gente ficou tão animado. Sabe quando você conhece uma pessoa que você fica tão animado de trocar ideias, de fazer as coisas? Então, a gente teve essa intensidade muito grande no começo da nossa relação. E aí, a gente focou muito em criar coisas, em acessar lugares, entendeu? Então, eu nunca tive tanto tempo. Mas é muito louco, né? O cara, o dinheiro não é problema. E aí, eu falei, não, vamos tentar fazer isso aqui. E aí, eu falei, eu articulei, falei, meu, eu preciso gravar um clipe com o Rico Dallassan e tal. Aí, a gente tinha um processo mais demorado, eu falei, mano, isso é arrumar o dinheiro. Mas nessa época, a produtora já era com ele, né? O que eu fiz, Ferrez? Eu posso te contar essa história? Pode, pode. O que aconteceu? Na época, olha só como eu transito. Na época, eu tava fazendo um videoclipe pra um artista do Silas Malafaia. Nossa! Sério? Sim. Mas, mano, eu vou te contar algo desse. Aí, eu falei, a produtora dele me ligou, a secretária dele me ligou. Eu falei, a gente quer que você faça um clipe de um dos artistas nossos e tal. E aí, eles compraram, tipo, três clipes meus de uma vez. Vamos fazer esses três clipes, tal. E aí, era um artista chamado JA, que era um menino prodígio aí do Raul Gil e tal. E eu fiz o trampo com ele, né? Peguei, terminei, gravei o clipe e tal. Fiz a minha versão. A minha versão, eles nunca deixaram ir pro Ar, mas tem no YouTube. Eles tiraram a minha história e deixaram só ele cantando, assim, e postaram o vídeo lá. E foi muito bom. Tem milhões, tem só esses dois vídeos juntos, tem mais de 30 milhões. Só os dois vídeos que eu fiz pro JA. Tá. Só que o que eu fiz? Como a gente ia demorar um pouco pra eu pegar o dinheiro, pra eu pegar uma grana, pra poder fazer o trabalho do Rico, o que que eu fiz? Eu peguei o dinheiro do Silas Malafaia. Deixou no Rico? Fiz os três clipes do Rico na maçã com o dinheiro. O Silas Malafaia patrocinou o primeiro cantor, o primeiro declarado, né? O primeiro declarado. Vamos ser sinceros. O primeiro cantor declarado de rap nacional. É, exatamente, cara. Aí eu peguei o dinheiro do Silas Malafaia, que eu recebi do Trump, que eu fiz, né? Não foi que eu peguei dele, eu fiz no Trump, o cara... É tipo um Robin Hood às avessas. É tipo um Robin Hood colorido. E aí foi muito louco, porque daí eu fiz esse primeiro videoclipe com ele. E aí eu chamei uns outros parceiros e tal. E um outro clipe eu fiz com uma agência e tal. Foi chegando na agência. Porque eu fazia isso, né, Fé? Eu ia na agência e falava, mano, me dá um dinheiro que tem um artista ali, ó. Que eu preciso filmar um clipe. Filmar um clipe e mostrar o trabalho do cara na rua. E aí eu peguei, a gente fez esse clipe. E aí tinha uma outra música dele que era Não Posso Esperar. Que era o nome do som, se não me engano. E aí eu fiz esse clipe no Brasil. E o segundo clipe a gente foi pra Nova York. Filmar em Nova York. Nossa, que louco. Ficou em Bat Style, que é a área do Big, né? A área do... A gente filmou lá. Foi muito legal esse videoclipe. Equipe bem pequena. O Olga Mendonça participou, que é um baita artista aí do Brasil também. E, cara, foi incrível, meu. Foi incrível a experiência de estar ali na frente, assim, de desbravar. A Mato, entendeu, cara? Que na real era isso. E depois o Rico deu aquela explodida. Foi o super legal. Participado, né? É que eu sempre chego. Eu tenho um lance que é tipo assim. A Rosana Herman, ela fala um negócio que é assim, ó. Eu estou... Eu sempre estive na ante-sala do sucesso. E eu sinto isso também. Eu nunca tô com os artistas quando eles estão, tipo... Voando. Eu não tô antes, tá ligado? Depois, né, não? Transcrição e Legendas Pedro Negri